O assassinato do ex-prefeito do município de Plástico de Cáceres, Gedeon Barros, lembra desse caso? Já vai completar um ano no próximo mês de maio e até agora o mandante do crime e nem os motivos que levaram ao homicídio do ex-prefeito. Reportagem na tela. Depois de quase um ano do assassinato de Gedeon Barros, ex-prefeito do município de Plástico de Castro, os motivos e o mandante do crime ainda não foram revelados. Situação que preocupa a deputada federal Mara Rocha, do PSDB. A parlamentar, que é do mesmo partido do ex-prefeito, reconhece a importância dele como aliado político e também o tinha como amigo pessoal, decidiu buscar junto ao Ministério Público do Acre um pedido de ajuda. Viemos aqui no Ministério Público, de forma oficial, pedir que o Ministério Público entre no caso do assassinato do prefeito Gedeon. Nós já estamos caminhando já para um ano e até hoje nós não tivemos a resposta por parte da Secretaria de Segurança. E nós queremos muito que o Ministério Público entre nesse caso. O crime ocorreu no dia 20 de maio de 2021. O ex-prefeito de Plástico de Castro, Gedeon Barros, de 53 anos, foi friamente assassinado dentro do próprio carro. Gedeon Barros parou o carro nesse estacionamento e logo foi surpreendido por dois homens. O garupa desceu e imediatamente atirou contra ele. O ex-prefeito não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de ser atendido pela equipe do SAMU. Os dois homens fugiram, mas foram identificados e presos. No decorrer da investigação, vários pertences da vítima foram periciados, como telefone celular, um notebook e uma pasta com documentos. Mas já se passaram vários meses e a polícia não conseguiu chegar até o mandante do crime e nem desvendar a motivação da morte. O que motivou a morte do Gedeon? Foi um crime político? Foi um crime que tem envolvimento com os recursos que vieram para o combate ao Covid? Então a gente quer saber, em nome da população de Plástico de Castro, em nome dos familiares do prefeito Gedeon e das pessoas de bem do nosso estado. A deputada federal foi recebida pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Acre. Danilo Lovisaro ouviu atentamente a parlamentar e se posicionou dentro do possível para ajudar na busca pelo caminho para que o crime seja solucionado. O Ministério Público vem acompanhando a investigação. A investigação é complexa, tem determinadas dificuldades e o que eu disse para a deputada é que nós, enquanto Ministério Público, estamos aqui à disposição para efetivamente acompanhar a investigação, colaborar, cooperar com a polícia naquilo que for necessário para que a gente possa chegar no resultado que é a solução do crime e a propositura da ação penal e eventualmente a condenação depois de um processo contra as pessoas que efetivamente praticaram esse fato, que é esse homicídio. Legenda Adriana Zanotto